Olá, boa tarde. São duas horas e doze minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. Dez reuniões de comissões estão previstas para a tarde de hoje, entre elas, três audiências públicas e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. Vamos acompanhar os trabalhos. Informada a destinação da reunião, compõem a mesa, os excelentíssimos senhores, Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, João Ricardo Albanês, subsecretário de Estado de Política e Economia Agrícola e vice-presidente da CRMV-MG, a excelentíssima senhora professora Zélia Inês Portela Lobato, diretora da Escola de Veterinária da UFMG, o excelentíssimo senhor Gilberto Cavalcante Albuquerque Filho, primeiro presidente do CRMV-MG, no período de 69 a 72, e a excelentíssima senhora Marília Marta Ferreira, diretora executiva da Associação dos Avicultores de Minas Gerais, registrada a presença de convidado, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem luz da palavra o presidente, autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. E após a entrega de placa, o senhor Bruno Divino Rocha, nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento e, após a apresentação musical, agradece a presença de todos. E, cumprido o objetivo da convocação, encerra-se a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 29, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa, não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a mesa, todos os pares que aqui estão, todos os servidores, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Bom dia, senhor presidente, quero iniciar parabenizando os servidores públicos. Recentemente foi o dia do servidor e o servidor é fundamental para que o nosso Estado, o nosso país caminhe dentro dos conformes. E parabéns principalmente àqueles que dão a importância, a função social do seu trabalho. Então, parabéns aos funcionários públicos, a todos aqueles que servem o cidadão. Sr. Presidente, vou ser muito breve hoje, venho a este microfone para tratar de um assunto que é a Agência Reguladora Arçai, que é uma agência reguladora de água e esgoto aqui do Estado de Minas Gerais. Simplesmente para parabenizar hoje aquele que está aí na sua direção, Antônio Claré. Arçai, ela é uma agência reguladora e ela não é um braço da Copasa. Ela tem uma função muito importante de regular, no sentido de fiscalizar e trabalhar para que a Copasa trabalhe dentro dos seus conformes. E, senhor presidente, com esse trabalho agora de Antônio Claré nessa agência reguladora, muita coisa tem mudado. Existe agora uma maior transparência sobre os produtos, sobre os serviços da agência. Existe uma maior celeridade na resposta das demandas e ela promove agora uma gestão tarifária muito mais rigorosa e justa. E eu venho aqui agora citar o caso de Itabira, que foi estabelecido um reajuste de 1,5% nas tarifas diante dos 18,5% aplicados em 2018. Então, a Arçai, ela é uma agência reguladora e não um braço dessa empresa, não é um braço da Copasa. Ouvi aqui, recentemente, também o deputado Cleitinho, utilizando aqui essa tribuna, Cleitinho, de cumprimento aqui, parabenizando também essa nova gestão. Então, deputado Guilherme da Cunha, leve os meus cumprimentos ao atual governo, no sentido de que essa agência reguladora tem feito o seu papel brilhantemente, tem acompanhado de perto e ela não tem sido um mero braço da Copasa. Ela tem exercido o seu papel fiscalizador, além dos seus demais papéis. Então, fica aí um exemplo do trabalho de Antônio Clarei aí, que está, e faço questão de citar o seu nome, porque ele está à frente dessa agência reguladora e é através dele que essa agência reguladora tem exercido esse papel tão importante. Então, a gente está aqui, num mandato independente, muitas vezes criticando, fiscalizando, e faço questão de fiscalizar muito, tanto quando fui vereador aqui em Belo Horizonte, a gestão do Alexandre Calil, agora fiscalizo o governador Romeu Zema diariamente, mas estou aqui agora parabenizando o trabalho exercido por essa agência, que foi uma pessoa escolhida, com certeza, pelo governador, pela sua cúpula, pelos seus secretários. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. Boa tarde a todos. Não, a parte. A parte? Ova, desculpa, senhor presidente. Desculpa, tem um bom tempo que eu não utilizo esse microfone. Esqueci do a parte. Vou passar a palavra ao deputado Cleitinho, que... O Guilherme, o Guilherme estava... O Guilherme, o Guilherme antes. Fique à vontade, deputado Guilherme. Muito obrigado, Dorgal, pela parte concedida. Eu tenho acompanhado também, muito de perto, o trabalho da Arçai, o trabalho do Antônio Clarei, e tenho a mesma satisfação que a V. Exª externou agora da tribuna, de ver o trabalho da agência ser desenvolvido com independência, ser desenvolvido tendo em vista o bem-estar do cidadão mineiro e o que é a correta regulação. É certamente um avanço, um avanço expressivo, considerável e muito importante, que foi conquistado nesse governo, que foi conquistado muito pela atuação do Antônio Clarei, à frente dos trabalhos da agência, e me deixa muito satisfeito, muito feliz, perceber que esse trabalho tem sido notado por outros colegas, especialmente por um colega que atua de maneira independente e com tanta ênfase na fiscalização das ações do Poder Executivo, como é o seu caso. Então, certamente, levarei esses cumprimentos ao doutor Clarei, levarei também a observação ao governador de que esse trabalho tem sido notado e tem sido objeto de elogios, e reforço aqui que sigamos fiscalizando e acompanhando de perto sempre, não apenas para a gente apontar aquilo que é encontrado de ineficiente, de errado, mas também para que a gente possa louvar aquilo que dá certo, porque serve como exemplo também para outras áreas e para outras atuações do governo. Obrigado por trazer esse tema à tona, por trazer esse nome à tona e à percepção de todo o Parlamento, é com ações como essa que certamente a gente entende que existe parceria entre Executivo e Legislativo em prol do cidadão mineiro. Parabéns, Guilherme, eu tenho acompanhado de perto e o que eu tenho dito aqui não sou de utilizar muito essa tribuna, então se hoje eu realmente vim utilizar essa palavra é realmente porque eu tenho acompanhado e tenho percebido que houve sim esse avanço aqui também citado por V. Exª, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra o deputado Cleitinho. Eu acho que é importante, Dorgal, boa tarde a todos, como o Guilherme está apoiando aqui também. Eu que já fui vereador e sei o que a Copasa faz nos municípios e a gente sabe que a Arçai antes era submissa à Copasa. Então até parece que vai passar pela sabatina aqui da Assembleia, o cargo do Antônio Clarete. Então eu que estou apoiando, o próprio Guilherme, o próprio Dorgal que está agora aqui também falando sobre a gestão que o Clarete vem fazendo, a gente tem que conscientizar os deputados aqui para pedir que o Clarete fica mesmo. Eu nunca vi na história, porque a agência reguladora Arçai ela tem que fiscalizar, fiscaliza também a tarifa. Esse dia para trás aí, ele conseguiu tirar lá de Turama, lá fazer a Copasa, devolver dinheiro para a população. Que dia que você já viu isso aqui em Minas Gerais acontecer? Nunca, nunca. Então mostra que o que a Arçai está fazendo é fiscalizar, que é a obrigação dela fazer. Lembrando que o Clarete não tem nem que dar parabéns para ela, não quem está fazendo, que é a obrigação dela manda fazer. Só que os outros nunca fizeram. Os outros sempre foram submissos. Então já vai passar pela sabatina aqui. Espero que os deputados conheçam o trabalho da Arçai agora, conheçam o trabalho do Antônio Clarete. Eu que estou agora fiscalizando o Estado inteiro, o que a Copasa faz em Minas Gerais, gente, é uma covardia. E agora a Arçai está fazendo o que é o dever dela, que é fiscalizar. Então cabe a nós também fiscalizar a Arçai e apoiar o que é bom. Muito obrigado. Parabéns, Feitinho. Parabéns, Guilherme, pela palavra. Para concluir, fica aqui claro então que mandatos independentes de deputados parlamentares que fiscalizam vão sempre aplaudir aqueles que, junto ao governo, também vão fiscalizar com independência, como é o caso da Arçai e a Agência Reguladora. Então esse é o meu caso. Mais uma vez, parabéns, Antônio Clarete. Parabéns, Arçai. Muito obrigado. Muito obrigado, deputador Galandrada. Com a palavra, o professor Clayton. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas. A todos aqueles que se fazem presentes na galeria. A todos aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, aos nossos servidores. Bom, o que me traz aqui a essa tribuna, nessa tarde, é exatamente trazer à discussão um dos momentos, creio que mais importantes dos últimos anos para o Estado de Minas Gerais. Eu tenho me debruçado, tenho estudado, analisado a proposta que foi enviada a essa casa pelo governador, que todos conhecem como regime de recuperação fiscal, mas que aparece aqui com o nome de PL 1202 barra 2019. Mas eu não podia deixar aqui de fazer um apanhado, um levantamento histórico, até para que nós façamos uma analogia do momento em que nós estamos vivendo aqui no Estado de Minas Gerais. No século XIX, especificamente nos anos de 1820, 1830, até como desdobramento do movimento iluminista, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, nós tivemos as chamadas Revoluções Liberais. 1820, Portugal, Espanha e na Grécia. 1830, uma onda de Revoluções Liberais vão varrer a Europa. E como até consequência dessas Revoluções Liberais, nós teremos no Brasil um movimento, que é um movimento até elitista, mas que levou à renúncia, à abdicação de Dom Pedro. Na década de 1830, no período regencial, dois partidos se formaram, o Partido Progressista e o Partido Regressista, e que, consequentemente, levaram ao surgimento, respectivamente, do Partido Liberal e do Partido Conservador. Só que o comportamento dos liberais no país é um comportamento que levou a se cunhar uma expressão, liberalismo à moda da casa. Porque nós não tínhamos no Brasil, deputado Fernando Pacheco, um comportamento, por parte da elite brasileira, daquilo que era o comportamento da burguesia europeia. Nós tínhamos aqui aqueles que se diziam liberais, mas, quando estavam no poder, se comportavam como conservadores. Tanto é, deputado Cristiano da Silveira, que uma das frases mais importantes da história política brasileira foi proferida por um deputado pernambucano chamado Holanda Cavalcante, que é até interessante, Holanda com O, quando Holanda Cavalcante, ao analisar o comportamento dos liberais no poder, vai dizer o seguinte, não há nada mais parecido com um sacoarema do que um lusia quando chega no poder. Ou seja, no Brasil não tem nada mais parecido com um conservador do que um liberal quando chega no poder. Até porque lusia era o apelido dos liberais, fruto até de uma sova que os liberais tomaram nas eleições de 1842, aqui na histórica cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto que os conservadores eram chamados de sacoaremas. Quando a gente olha para o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, estão conseguindo, deputado Carlos Pimenta, resgatar a expressão liberalismo à moda da casa. E por que um liberalismo à moda da casa? Porque é aquele liberalismo, deputado, doutor Jean Freire, deputado Betão, o liberalismo para os amigos do rei. O liberalismo que beneficia a poucos, deputado João Vítor Xavier. O liberalismo do Salim Matar. Esse liberalismo de quem destila as chamadas ideias liberais, as privatizações, mas nós sabemos como que foi feito o enriquecimento. E, de repente, nós nos deparamos aqui com esse regime de recuperação fiscal como se fosse a última tábua de salvação do estado de Minas. Sendo que, nós sabemos o seguinte, o problema não está num estado que está quebrado, mas num estado que não cobra as suas dívidas. Eu até escrevi aqui um pequeno texto, que nesse tempo que eu tenho eu gostaria de ler, onde eu, buscando historicamente, na história recente de Minas Gerais, digo o seguinte, é claro que houve tremendos desmandos internos nos últimos governos do estado, inclusive até problemas de corrupção. O principal desses problemas foram renúncias fiscais, privilégios financeiros, concedidos a contribuintes, supostamente para manterem ou trazerem para o estado empresas privadas sem qualquer controle. Isso foram somando bilhões e bilhões de dívidas, sem correção monetária, e deixaram de entrar no caixa estadual a cada ano bilhões em impostos. Dinheiro que teria feito enorme diferença para atender as necessidades estaduais em áreas prioritárias, como educação, como saúde e segurança. Mas o pior, o mais grave, o que deixou de entrar em caixa, mesmo sem renúncia fiscal, o que entrou e teve que sair para pagamento à União por uma dívida inexistente e que deixou de entrar no caixa do estado por conta de obrigações não cumpridas pelo governo federal no que diz respeito à chamada Lei Candir, que institucionalizou uma lei infame 9496-97. O acordo imposto, nesse caso, tem longa história, deputado João Vítio Xavier. Em resumo, se deveu a pressões do FMI para liquidação ou privatização do Banerj, aliás, desculpa, do Banerj, é do BEND, da Minas Caixa, porque aqui também eu incluí a história do Rio de Janeiro num artigo que eu estou publicando, fazendo uma analogia nos dois estados e no estado do Rio Grande do Sul também. Para isso, acharam necessário transferir aos bancos privados e consolidar neles os títulos do estado em giro na carteira dos nossos bancos estatais. É claro que os bancos privados não tinham a menor intenção de gerar esses ativos. o governo se comprometeu então a pagar esses títulos públicos à vista. O que aconteceu então, deputados e deputadas? Isso foi uma violação ao deputado André de Jesus do que a gente chama de pacto federativo e nós estamos diante de uma possibilidade de uma nova violação desse pacto federativo, inclusive com uma grande incerteza jurídica, porque o próprio estado do Rio de Janeiro que aderiu a esse regime de recuperação fiscal está com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei junto ao Supremo Tribunal Federal concedo-lhe a parte. Boa tarde, deputados e deputadas, aqueles que nos acompanham. Obrigada, deputado, pela parte. Quero parabenizá-lo não só pela aula de história, professor Clayton, mas também pela sua análise política e análise de cenário muito importante que o senhor tem trazido nessa tarde aqui na casa. Mas também não poderia me furtar, deputado, de trazer o clamor dos servidores públicos que estão aqui no plenário acompanhando a gente. São os servidores que estão no sistema prisional e que também estão trazendo sua reivindicação porque estão esquecidos nesse sistema. Não é só as pessoas privadas de liberdade são esquecidas, mas, inclusive, as pessoas que estão trabalhando pela socialização dos presos. São médicos, psicólogos, pedagogos, quer dizer, tem uma gama de servidores que estão sem reajuste salarial e hoje tem uma mesa de negociação com o governo do Estado em que esses profissionais não estão compondo essa mesa. Então, é muito grave o quanto o sistema está sendo abandonado e quando o direito das pessoas de reivindicarem os seus direitos trabalhistas, o reconhecimento como servidores e o papel fundamental do sistema também está sendo cerceado quando o secretário deixa de recebê-los, deixa de ouvir uma parcela importante que está dentro do sistema prisional. É isso que eu queria trazer e volto a parabenizar o deputado pela sua análise e pela sua contribuição. Muito obrigado, deputada. E essa análise visa exatamente trazer essa discussão preocupado que estou com a situação dos nossos servidores públicos aqui no Estado e do impacto que essa quebra do pacto federativo pode causar na vida das famílias desses homens e dessas mulheres que estão nos visitando aqui nessa tarde. Mas, continuando aqui o texto, o mais grave é o que a União ela faz com esse dinheiro. Simplesmente o transfere para o superávit primário a fim de pagar o serviço da dívida pública. Isso tem efeito contracionista da economia e da receita pública que reverte sobre as finanças de todos os Estados. Ainda não é tudo. A grande expropriação dos Estados pelo governo federal incluído Minas Gerais é a retenção indefinida de créditos oriundos das isenções do imposto na exportação de produtos primários estabelecidas pela lei Candir. Os Estados têm direito a cobrar o imposto mas para isentar deles os exportadores o governo federal se comprometeu a compensá-los financeiramente pela não tributação o que não fez. Até 2017 a dívida acumulada junto a todos os Estados pela lei Candir e aqui em Minas Gerais 136 mais todos os Estados 637 bilhões. Estou destacando Minas Gerais porque é o caso mais escabroso de todos juntamente com o Rio Grande do Sul e com o Rio de Janeiro. Esses Estados estão entregando a sua soberania por conta de dívidas indevidas ou créditos sonegados. É um fundo da lei Candir que poderia financiar um programa ao contrário do liberalismo mas um programa keynesiano de retomada do desenvolvimento de baixo para cima eventualmente articulado pelos governadores a partir de um grande consórcio dos Estados. E o governo federal não precisaria se preocupar com a forma de pagamento pode ser em títulos escalonados anualmente articulados a um grande programa de desenvolvimento que poderia ser aprovado pelo Congresso Nacional junto com a decisão de que seja feito o próprio pagamento pela União. Ou seja existe uma saída sem ser o regime de recuperação fiscal. O recado está dado sobretudo pelo bravo povo chileno que disse não a essa política liberal de austeridade fiscal sem olhar as necessidades mais básicas de um povo que está sofrendo na pele as consequências de um liberalismo ortodoxo que arrancou da população o estado de bem-estar social. É o que não queremos para Minas Gerais para que não vejamos no futuro o nosso povo colapsado por políticas desse liberalismo ortodoxo. Por isso esse liberalismo à moda da casa que só presenteia os amigos do rei nós só podemos dizer que se Holanda Cavalcante estivesse aqui ele diria não tem nada mais parecido com qualquer outro partido político do que um novo quando chega no poder. Muito obrigado. Com a palavra o deputado João Vítor Xavier senhor presidente colegas público que nos acompanha na galeria público que nos acompanha em casa pela TV Assembleia hoje nós tivemos abertura dos nossos trabalhos falando sobre a Arçai eu queria aqui reforçar o que foi dito dessa nova direção da Arçai da independência que tem trabalhado da importância disso para o estado de Minas Gerais e reforçar o discurso que foi feito aqui por alguns colegas da necessidade dessa independência da Arçai a Arçai não pode ser um braço um apêndice um adendo da Copasa a Arçai ela tem que agir com independência para poder cobrar da Copasa nós temos um caso recorrente em Minas Gerais de prejuízo a população do estado pela má fé da Copasa na cobrança das contas de água em especial no que diz respeito a cobrança da taxa de esgoto nós temos cidades aqui no estado de Minas Gerais onde a Copasa joga esgoto em Mata Virgem em área de preservação ambiental e ainda assim cobra taxa de esgoto da população nós temos casos aqui no estado de Minas Gerais de produtores rurais que utilizam a água para poder fazer o plantio dos mais diversos produtos e que tem que pagar 96% da conta de água para o seu esgoto eles não estão gerando esgoto eles estão usando a água por exemplo para o plantio de alface de couve de feijão de café eles não produzem ali esgoto qual é o motivo deles terem que pagar 96% pela taxa de esgoto de um esgoto que não é produzido nada mais é essa situação do que uma forma que a Copasa encontrou para aumentar o seu faturamento para aumentar o preço da nossa conta de água e para fazer com que o cidadão de Minas Gerais pague mais pela sua conta de água então é fundamental que essa casa e que essa legislatura que todos nós possamos nos debruçar sobre essa questão o povo de Minas Gerais vem sendo assaltado ao longo dos últimos anos em suas contas na Copasa e não é uma questão de partido que está no governo não é uma crítica específica a esse governo que está aí é uma crítica ao estado de Minas Gerais porque isso aconteceu nos governos do PSDB isso aconteceu no governo do PT isso vem acontecendo no governo do partido novo é um problema antigo do estado de Minas Gerais e que tem que ser tratado por esse parlamento de forma independente esquecendo a briga ideológica de partido A ou de partido B porque acima do partido que está no governo quem está pagando a conta é o cidadão de Minas Gerais é o pequeno produtor rural ou o grande produtor rural é quem mora nas cidades atendidas pela Copasa que tem que pagar uma conta de água altíssima e tem que pagar uma taxa de esgoto ainda de 95% 96% em cima dessa conta de água e aí vem o desdobramento do que eu estou dizendo aqui nós pagamos por um serviço ruim pagamos por um serviço ineficiente e pagamos por um serviço que não atende ao povo de Minas Gerais o que me traz aqui na tarde de hoje no plenário da Assembleia é a crise hídrica que vivemos na região metropolitana de Belo Horizonte eu tenho alertado essa situação aqui na Assembleia há pelo menos três anos e a situação que se agravou quando tivemos o crime ambiental de Mariana com o comprometimento da bacia do Rio Doce foi muito mais agravado com o crime ambiental da cidade Brumadinho nós corremos o sério risco de abrirmos a torneira em breve tempo e de não termos água para beber para dar para os nossos filhos para nossas escolas públicas para os nossos postos de saúde para os nossos hospitais em Belo Horizonte e região metropolitana nós dependemos fundamentalmente na região metropolitana de duas bacias a bacia do Rio das Velhas e a bacia do Rio Paraupeba a bacia do Rio Paraupeba foi assassinada pela Vale a Vale matou 300 pessoas em Brumadinho matou a bacia do Rio Doce no crime de Mariana e matou a bacia do Rio Paraupeba no crime de Brumadinho e corre o risco sério de matar a população da região metropolitana de sede eu estou falando dos apartamentos de luxo de Lourdes e do Belvedere e estou falando dos mais simples barracos de periferia de vilas e favelas dessa cidade não teremos água para os nossos filhos não teremos água para os postos de saúde e aí vejamos se com o minério da Vale nós vamos conseguir matar a sede do nosso povo e o que me assusta é a negligência de dois personagens principais nesse processo um da Copasa a nossa companhia de saneamento que é absolutamente conivente com o que vem acontecendo com os crimes ambientais contra as nossas bacias nos últimos anos a bacia do Rio das Velhas que já foi pungente que já foi importante hoje não passa de um fiapo d'água de um filete d'água que não tem condições de suportar o excesso de demanda que vem sofrendo nos últimos meses e que vem sofrendo nos últimos anos e a outra negligência o outro silêncio ensurdecedor vem da Avenida Afonso Pena 1212 da Prefeitura de Belo Horizonte do Prefeito Alexandre Calil ele é Prefeito da Capital do Estado ele é o principal cliente da Copasa no Estado era obrigação dele estar liderando nesse momento como Prefeito da Capital de Minas um processo de discussão profundo desse caso nós já temos um diagnóstico da Câmara Municipal de Belo Horizonte que fala claramente através de uma CPI da realidade não é nem da possibilidade é da realidade que temos para enfrentar em breve de uma crise hídrica em Belo Horizonte resultado que não por coincidência é o mesmo da CPI da Assembleia e que é o mesmo da CPI da Câmara Federal o que mostra que não há partidarização no assunto são deputados do PSDB do PT do PMDB do PV do Cidadania do Partido Novo de todos os partidos e nos três níveis de poder municipal estadual e federal e mesmo assim continuamos com um silêncio ensurdecedor das principais autoridades desse estado quero repetir aqui nós corremos deputado Fernando o risco de abrirmos de norte a sul de leste a oeste do barreiro a venda nova de abrirmos a torneira nas nossas casas e de não termos água para dar aos nossos filhos em muito pouco tempo nós já estamos começando a pedir a presença de Deus nesse processo porque precisamos de muita chuva nesse final de ano para que não falte água em nossas casas no ano que vem e isso não é opinião oposição política ou partidária isso são estudos técnicos da Câmara Municipal da Assembleia Legislativa da Câmara Federal e mais de comitês importantes de monitoramento das bacias hidrográficas da região metropolitana eu estive recentemente com o Poliano que é o coordenador do projeto Manuelzão e o coordenador que nós temos da bacia do Rio das Velhas que está em pânico com o que está acontecendo hoje na região metropolitana de Belo Horizonte aquela que foi uma bacia hoje é apenas um filete d'água aquela que foi a solução hídrica para 5 milhões de habitantes na região metropolitana não é mais porque da onde só se tira uma hora acaba e é o que está acontecendo na bacia do Rio das Velhas nós perdemos 40% da nossa capacidade de exploração hídrica que é a bacia do Rio Paraopeba e agora nós temos que tirar 100% da onde abastecia 60% isso será impossível nós não vamos dar conta exceto se tivermos uma média histórica de chuvas muito acima da que tivemos na última década me assusta muito a conivência dos líderes de Minas Gerais com isso é papel dessa Assembleia é papel da Câmara Municipal é papel do prefeito de Belo Horizonte dos outros prefeitos da região metropolitana o ser humano vive sem praticamente tudo mas sem água nós não vivemos é fundamental que a prefeitura de Belo Horizonte lidere esse processo porque ela prefeitura de Belo Horizonte é quem tem força de contrato de força de pressão e de mídia que afinal de contas está gastando 200 milhões de reais em publicidade primeiro para conscientizar a população da possibilidade real de uma paniceca na região metropolitana esses 200 milhões de reais escandalosos que estão sendo gastos pela prefeitura de Belo Horizonte não gastaram um real em educação em conscientização da população para a possibilidade de uma crise hídrica de uma paniceca na região metropolitana e além disso não usa o seu poder de força de articulação de visibilidade para levantar a voz sobre o mais grave problema que temos hoje na nossa região metropolitana corremos o risco de ficarmos 5 milhões de mineiros belo-horizontinos e moradores da Grande BH sem água no próximo ano e não fazem e não falam absolutamente nada a respeito disso tenho sido praticamente uma voz solitária nesse processo e nesse enfrentamento aos criminosos da Vale e aqueles que têm sido complacentes com a Vale como o governo do estado de Minas Gerais ao longo da última década e a Copasa ao longo dos últimos anos e para encerrar a leniência e a conivência é tão grande com os criminosos da Vale que não refizeram ainda Bento Rodrigues mas já refizeram as autorizações para a Vale poder voltar a Minerai Mariana ainda não limparam o Rio das Velhas não limparam o Rio Doce não limparam o Rio Paraopeba mas já estão autorizados de novo a poder explorar o poder da Vale parece infinito nesse estado o poder da Vale parece interminável em Minas Gerais nós vimos aqui há cinco anos atrás o crime ambiental de Mariana eu subi nessa mesma tribuna de onde eu falo e eu disse que em muito pouco tempo deputado Fernando tudo que estava acontecendo em Mariana estaria esquecido foi esquecido e o resultado disso foi o assassinato de 300 mineiros e mineiras na cidade de Brumadinho e o assassinato de uma das mais importantes bacias do nosso estado e repito aqui o que eu disse no processo de Mariana já estão esquecendo o que aconteceu em Brumadinho já virou página da história nós tivemos em Mariana 19 invisíveis as autoridades ao poder de Minas agora nós temos 300 invisíveis na cidade de Brumadinho porque tudo que aconteceu já está sendo esquecido a Vale manda e desmanda nesse estado não passamos como o povo de lacaios da Vale que é uma empresa que não se preocupa com a vida humana que não tem respeito pela dignidade humana que não tem respeito pelo povo de Minas Gerais e que está matando aos poucos o nosso povo seja com as barragens que caem na nossa cabeça seja com a escassez do bem mais precioso que uma sociedade tem que a água nós nos esquecemos que toda a sociedade desenvolvida do mundo desde os primórdios desde o Egito Antigo desde a Grécia Antiga desde a civilização romana todos formamos as nossas sociedades no entorno dos rios porque desde aquela época sabíamos que sem água é impossível viver e a Vale não respeita a nossa água e ao não respeitar a nossa água não respeita a nossa gente e não respeita a nossa vida mais uma vez o esquecimento começa a tomar conta do povo de Minas Gerais não mais se preocupam com os mortos de Brumadinho já estão esquecidos como foram esquecidos os mortos de Mariana estão preocupados com a arrecadação estão preocupados mais uma vez com as ações da Vale mais uma vez com os acionistas que estão tomando champanhe em Paris Londres e Nova York enquanto nosso povo aqui morre a míngua é uma vergonha para o estado de Minas Gerais nós temos autorização para que a Vale e as suas subsidiárias e parceiras voltem a operar em Mariana enquanto aquele povo de Beto Rodrigues ainda não tem onde morar enquanto não foi devolvido a eles um direito básico que é o da moradia é vergonhoso para essa assembleia é vergonhoso para o governo do estado é vergonhoso para a nossa nação que a Vale continue operando em Minas Gerais às custas do sangue do povo do nosso estado às custas da água e do desabastecimento de Belo Horizonte e da região metropolitana eu tenho vergonha do que está acontecendo no estado de Minas Gerais e mesmo com tudo que sofri nos últimos anos de perseguição de ataques de tentativa de tomarem meu mandato pela Vale pelos seus comparsas alguns inclusive instalados dentro desse parlamento como aqueles que me impediram de exercer a minha presença na comissão parlamentar de inquérito é uma vergonha o que está acontecendo não vou me calar com o que tem sido feito no estado de Minas Gerais os assassinos da Vale estão de novo livres e empoderados pelo estado de Minas Gerais para continuar matando nossa gente enquanto não deram sequer de volta aos pobres coitados de Mariana a dignidade de voltar às suas casas eu não estou nem dizendo do povo de Brumadinho que foi há alguns meses estou dizendo do povo de Mariana há cinco anos atrás há cinco anos o povo de Mariana teve a sua história a sua dignidade e a sua vida destruída pela Vale foram esquecidos já estão sendo esquecidos os de Brumadinho porque mais importante do que a nossa gente a nossa dignidade é encher o bolso dos acionistas da Vale para que eles possam tomar as custas do nosso dinheiro champanhe em Paris Londres e Nova Iorque muito obrigado presidente em seguida da presidência concede a palavra ao deputado Virgílio Guimarães na sua ausência passa a palavra para o deputado Sargento Rodrigues também na sua ausência para o deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Cristiano Silveira em seu nome eu cumprimento os deputados e os deputados presentes nessa sessão a imprensa e as pessoas que acompanham os pronunciamentos e as posições tomadas pela Assembleia de Minas hoje eu estou satisfeito por ter presenciado e ouvido dois pronunciamentos memoráveis dessa casa primeiro pronunciamento do deputado professor Clayton uma pessoa que chegou pela primeira vez um deputado recém eleito primeiro mandato e de uma inteligência e um conhecimento formidável tenho tido alguns algumas oportunidades de discutir com o professor Clayton em algumas comissões e ele sempre apresenta esse brilhantismo fazendo aí esse mergulho no passado para poder chegar a época do liberalismo do nosso país nos anos de 1800 1840 e de uma maneira muito própria dele ele projeta esse liberalismo para o que nós estamos vivendo hoje no nosso país e no nosso estado depois veio o amigo João Vitor essa pessoa simpática um deputado confiável companheiro de primeiríssima hora e eu tenho acompanhado João a sua luta principalmente nessa batalha do meio ambiente no seu trabalho junto a sua comissão as audiências que o senhor tem feito os alertas que o senhor tem feito ao longo de sua vida nessa casa parece até que o senhor tem uma bola de cristal para poder chegar um pouquinho mais à frente mas certamente é devido a sua inteligência é devido ao seu preparo e o senhor alertou várias vezes o que nós estaríamos correndo o risco de acontecer e efetivamente aconteceu não sabia desse complor contra o seu mandato se soubesse eu já teria me manifestado há mais tempo porque eu acho que o senhor é essencial a essa casa o trabalho que o senhor vem fazendo mostra claramente o perigo que a gente corria e que agora está acontecendo não só com a Vale mas principalmente com a Vale mas todas as ações contra Minas Gerais nas questões do meio ambiente no desrespeito e o senhor foi preciso então receba aí os meus cumprimentos mais uma vez a minha admiração pelo trabalho que o senhor exerce e pode ter certeza de que as ações que o senhor tomar o senhor terá aqui hoje um companheiro um seguidor fiel porque eu confio no que o senhor no que o senhor traz a essa casa e nas discussões de altíssimo nível que o senhor tem promovido não desanime não desanime eu acho que Minas está vivendo esse esse turbilhão esse tsunami que nós estamos vivendo aqui agora mas eu acredito que Minas é bem mais forte ela vai conseguir a estabilidade que precisa e ser novamente aquele estado confiável parabéns João Vitor então eu não não estava nem projetado nem pensando em falar hoje mas o que a gente tem visto aqui meu caro colega e amigo Fernando é exatamente isso nós estamos vivendo Minas está vivendo uma crise de identidade nós estamos vendo aí o governador Romeu Zema eu a impressão que eu tenho dele de que se trata de uma pessoa bem intencionada um homem correto um homem probo sério e que quer efetivamente acertar Minas Gerais mas para isto acontecer eu acho que não é suficiente apenas a índole da pessoa e a boa vontade é precisar ações nós estamos vivendo uma Minas que precisa apresentar algumas ações eu tenho dito também caro Fernando que eu talvez o que falta o governador Romeu Zema é entender de que fortalecendo as suas ações e as suas palavras existe todo um estado um estado forte que é Minas Gerais um estado que precisa encontrar o seu caminho e essa casa eu acredito que nos momentos decisivos não vai faltar apoio ao governador para ele implementar as suas ações e voltar novamente Minas para o caminho da estabilidade para o caminho da verdade de encontrar a verdade que é o que nós estamos querendo que Minas aconteça e que o governador faça acontecer isso é muito importante alguém me disse alguns dias atrás não é daqui de Minas Gerais é um colega que nós encontramos com ele não é um colega deputado não é da política um médico a gente participava de um mesmo seminário e ele falou assim Carlos o que eu estou sentindo é que o seu estado Minas Gerais está vivendo naquela sabe naquele estado de salve-se quem puder né exemplos existem de outros estados de outras ações que não devem ser seguidos parece até que o governo federal tem a última palavra ah não nós queremos que Minas faça sua adesão a esse plano de recuperação fiscal mas para isto existe uma cartilha essa cartilha não se enquadra Minas Gerais com certeza absoluta não é o que o melhor propósito para o nosso estado nós temos que resolver problemas internos nós temos que resolver problemas que atrapalham que não faz com que a gente possa encontrar uma luz no fim do túnel nós estamos vivendo situação difícil agora mesmo eu vi aqui na presente aqui no plenário os representantes do sistema prisional olha quem conhece a segurança pública e uma ação que precisa ser implementada urgentemente é trazer esse pessoal que mexe que trabalha no sistema prisional no sistema socioeducativo para a segurança para a segurança do nosso estado eles não fazem parte da segurança eles não tem um plano de carreira eles não tem salário não tem estabilidade e é um pessoal que vive que vive em um ambiente extremamente complicado e difícil passa um dia no sistema prisional acompanhando o que acontece com esse pessoal em contato com facções criminosas muitas vezes saindo do sistema prisional eles moram na periferia e não podem sequer dizer que trabalham no sistema prisional porque senão não são mortos não são abatidos pela criminalidade é importante que a segurança pública do nosso estado ela encontre essa estabilidade e traga esse pessoal para dentro do sistema de segurança pública do nosso estado o desenvolvimento econômico outro dia mesmo eu estava participando dessa uma dessas audiências do do Minas Fiscaliza e o próprio secretário de desenvolvimento econômico não era o secretário o secretário pediu para ir embora e deixou a vaga o cargo não sei se foi até hoje preenchido mas estava lá um subsecretário perdidi ele não sabia os números que ele apresentava como conquista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu falei com ele o senhor doutor o senhor está em Minas Gerais o senhor não é secretário de um estado menor não menos importante do que Minas mas um estado como Sergipe como Alagoas o senhor é o secretário de desenvolvimento econômico de Minas Gerais eu teria vergonha de apresentar esses números números na área de combate a seca porque a secretaria distribuiu 25 caixas d'água perfurou 20 poços artesianos uma vergonha uma vergonha para Minas ele não falou sobre o aproveitamento dos recursos doutor Jean da Sudene lá na nossa região nós estamos perdendo bilhões de reais da Sudene sabe por que por falta de competência de Minas Gerais em apresentar projetos nós não temos condições competentes de apresentar projetos aí vem o norte do Espírito Santo com 21 municípios e dão um show em Minas Gerais vem a Bahia vem o Ceará vem os estados nordestinos eles dão um show e nós a nível de governo federal o norte de Minas que pertencem a área mineira da Sudene lá em cima nós sofremos porque eles falam não esses municípios aqui é de Minas Minas não é nordeste Minas é sudeste é região rica mas desconhece o sofrimento que temos lá por falta de assistência por falta muitas vezes de estrada por falta de investimentos para captar a iniciativa privada e montar fábricas pequenas indústrias que sacrifício um município desse para instalar um pequeno distrito industrial então o taquetrem sabe sem nexo sem caminho sem rumo é esse o sistema de desenvolvimento econômico de Minas Gerais na área do meio ambiente nós vimos falar aqui da Copasa chegou aí o deputado inclusive o Cleitin que elogiou e você fez bem elogiar Cleitin que faz a fiscalização da Copasa porque essa Copasa ela é uma vergonha é a maior polidora que nós temos em Minas Gerais ela capta água de graça e transforma essa água em esgoto e joga in natura dentro dos nossos rios nós temos mais de 400 municípios sem tratamento do esgoto como é que nós vamos defender uma situação dessa como é que nós vamos ter um meio ambiente mesmo com as boas leis que nós temos leis que são admiradas nos outros estados todos se a própria Copasa ela é a maior poluidora que nós temos jogando merda dentro dos rios sem tratar a água não tem nem competência para receber os sistemas de tratamento de esgoto que o governo federal fez e quer passar para a Copasa e a Copasa não aceita ah não nós não vamos aceitar isso não não vamos receber não porque senão nós vamos ser obrigados a fazer o tratamento do esgoto que Copasa é essa a CEMIG o presidente da CEMIG defendeu a privatização da CEMIG olha que presidente é esse se eu fosse governador eu falava olha pega suas coisas e vai para sua casa porque o presidente de uma empresa como a CEMIG defender a privatização da CEMIG e dizendo que ela deveria ser privatizada porque a CEMIG não tem 21 bilhões para investir dentro dos próximos quatro anos eu devia estar procurando maneiras de trazer o investimento para nós e arranjar dinheiro mais falar que a CEMIG não recebe dinheiro como que não recebe nós pagamos a conta mais cara do Brasil a energia industrial de Minas Gerais ela está entre as três mais caras do Brasil fica presa aqueles sistemas de hidrelétrica da década de 60 hoje o mundo todo fala de energia fotovoltaica energia eólica e nós estamos falando em energia térmica para poder poluir mais ainda com óleo diesel com carvão com isso tem tudo pelo amor de Deus a saúde pública semana agora o governo do Minas Gerais eletrônico no diário oficial tem um decreto do governo disponibilizando funcionário público estadual para poder integrar grupos de organizações sociais frente a um projeto que vem aí para frente que vão que vão na verdade privatizar todos os hospitais da FEMIG do João XXIII então a gente fica desanimado aqui na casa você não você elogia o governador você acredita na boa fé dele e eu acredito mas ao mesmo tempo a gente está querendo ver a ação o governo tem que apresentar um plano de governo não tem agora qual o plano de governo do governador Zema tem nada não apresenta nada não há nada consistente nem na educação nem na saúde é isso aí é essa Minas Gerais que nós estamos vivendo eu espero que dentro de pouco tempo posso vir aqui mudar o meu discurso parabenizar pelas ações como seria bom a gente levar isso aqui como o Cleitinho fez aqui você hoje elogiou uma pessoa competente mas nós temos que elogiar um governo competente nós temos que elogiar eu quero muito elogiar o secretário de saúde quero muito elogiar o secretário de educação não é aqui falar que está pegando aí as escolas em tempo integral está acabando com as escolas em tempo integral parece que nós estamos retrocedendo no tempo Minas está igual caranguejo está andando para trás mas não pode ser dessa maneira esse aqui é o segundo estado da nossa nação segundo estado da nossa nação o governador desse estado aqui tem que ter peito para poder encarar de frente os problemas e no governo federal não aceito precisou pegar carona num projeto da Assembleia de Minas que é a lei Candi para poder dar o seu grito mas o grito dele coitado não passou do palácio onde ele trabalha lá no palácio então nós estamos precisando disso estou falando isso não é porque eu quero denegrir a imagem do governador não ele é correto ele é honesto mas ele tem que ser também competente porque senão vai ficar essa Minas achovalhada e envergonhando cada mineiro e a gente querendo uma saída e a gente nunca encontra essa saída muito obrigado com a palavra agora deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente Cristiano Silveira boa tarde a todos os deputados todas as deputadas presentes todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia boa tarde aos funcionários e eu venho a tribuna de forma rápida para hoje fazer uma saudação especial ao funcionário público funcionário público federal estadual municipal da administração direta ou indireta porque ontem foi o dia do funcionário público inclusive feriado nacional a nível de repartições públicas e eu sou um funcionário público municipal há 28 anos sei o quanto é importante ter uma bandeira para o funcionalismo público para uma maior valorização para um melhor reconhecimento também e eu acho que na minha modesta opinião o funcionário público é a parte mais importante de uma gestão pública porque ele é o maior defensor do setor público não tem uma pessoa que defende mais o setor público do que o funcionário público o funcionário público também ele é um gestor público seja um porteiro de um prédio de uma repartição ele ali como funcionário público ele tem que fazer uma gestão daquela função dele porque ele representa o poder público naquele momento e defende os interesses do público o servidor que ali está e recebe seus vencimentos oriundos de todos nós que pagamos impostos e ele ali ele também é gestor toda administração bem sucedida administração pública é porque com certeza há uma valorização há um investimento e há um reconhecimento do servidor público então nós todos temos que ter o critério e o desprendimento de reconhecermos que o servidor público ele é o fator decisivo para a administração pública poder ter êxito ser eficiente mas ele tem que ser envolvido pelo gestor maior ele não pode tomar iniciativa mas o administrador maior pode e chamar o servidor para um projeto amplo de conhecimento das ações dos trabalhos para aí sim o servidor poder acrescer muito mais do que ele pode em função desse reconhecimento que o administrador público maior tem que fazer se não tivesse a humildade do chefe do secretário do governador do prefeito de chegar ao servidor e expor que ali ele é parte da equipe também jamais haverá uma eficiência no setor público a ponto do ambiente público ser respeitado e ser também reconhecido nos trabalhos como um bem maior que é isso que está faltando aos dias de hoje para os serviços públicos poderem ser reconhecidos pela sociedade eu falo em todos os níveis professores agentes penitenciários que aqui estiveram médicos garis varredores de rua professores diretores de escola e no dia do comemorarmos o dia do funcionário público eu me deparei com algumas notícias que estaríamos na nossa cidade e creio em tantas outras escolas sendo turmas reduzidas e eu venho nesse momento pedir ao governo pedir a secretária de educação do estado que repense o seu ato de diminuição do que está dando certo temos escola em cataguases como a escola doutor norberto que é referência pois para se matricular na escola pessoas tem que ficar cinco dias em fila porque a escola é tão bem gerida por essa servidora pública diretora Alessandra e os seus vice-diretores e demais funcionários que há uma demanda muito muito grande muito maior do que a oferta e esse termômetro esse bem sucedido empreendimento público eficiente me chega uma notícia na sexta-feira que irão diminuir três salas do sexto ano e tirar uma sala do primeiro ano eu não entendo mais nada uma coisa que está dando certo que tem índices de DEB aprovações no IF no Colune na UFMG de alunos do setor público agora vai ser punido então venha público no dia de homenagear o servidor público e pedir aos gestores maiores que reconsiderem o seu comportamento com o servidor público um exemplo claro de um setor público bem sucedido Assembleia Legislativa de Minas Gerais e eu não estou falando isso porque sou deputado porque eu também sou funcionário público de uma prefeitura e eu não cito essa prefeitura mas cito a Assembleia porque aqui eu vejo qualidades em números que saltam os olhos de resolutividade e de enfrentamento às dificuldades que se apresentam podemos citar a PEC do Assembleia Fiscaliza podemos citar a CPI das barragens e tantas outras situações de intervenção dessa casa como a Lei Candir que partiu daqui também a iniciativa de ir no governo federal para buscar a arrecadação que era para ter vindo e não veio então nós temos bons exemplos porque lutar contra isso seja na nossa escola lá de Cataguases que é referência e é uma referência que pode ser analisada pelos indicadores e aí a gente fica sabendo que vai ser punida porque vão fechar três salas de sexto ano e vão fechar salas de primeiro ano também causando um transtorno e lá tudo está em ordem porque a direção faz uma boa gestão provém recursos de forma legal o prédio é bem mantido bem zelado e a comunidade abraça e agora me vem essa notícia que me deixa assustado porque se isso prevalecer creio eu que a nossa cidade vai mobilizar e vai mobilizar pesado para evitar esse prejuízo numa instituição que está dando certo e são poucas a que estão dando certo então no dia de hoje reverencio todo o funcionalismo público faço um alerta para o gestor ou os gestores maior poder olhar para o funcionário público como a peça mais importante para ele atingir o objetivo de eficiência e resolutividade e digo que sem o funcionalismo do lado de um governante podem ter certeza é fracasso certo e depende única e exclusivamente do governante e não do servidor porque o servidor não pode entrar na sala e conhecer o planejamento estratégico governamental ele não pode entrar na sala e pegar o fluxo de caixa ele não pode entrar na sala e pedir o que está sendo assinado para ser publicado então gestores governador secretários prefeitos pensem bem antes de assinar um documento o que está dando certo principalmente não mexam que se estava dando certo tem que continuar aprendam com um bom exemplo e repliquem isso nas outras ações inovadoras e como eu disse a nossa casa que o poder legislativo de Minas Gerais serve de exemplo porque é considerado uma das melhores se não a melhor assembleia legislativa do país graça exclusivamente e em conjunto com gestores que enxergam a valorização desses funcionários públicos a todos os funcionários públicos dessa casa eu parabenizo em especial atenção pelo que eu venho aprendendo pelo que eu venho vivenciando e confirmando como um grande aprendizado na minha carreira como eu disse sou funcionário público há 28 anos milito nessa área especificamente e quando eu entrei nessa casa a minha condição de crescimento melhorou e vai melhorar muito porque eu já percebo isso em tão pouco tempo de deputado então no dia de hoje quero reverenciar todo o servidor público do mais humilde ao mais elevado cargo de funcionário público e dizer que vocês são com certeza as peças mais importantes para um projeto de governo dar certo e eu despeço de todos vocês copiando uma frase que eu perguei recentemente nas redes sociais e nas mídias digitais a mais honrosa das ocupações é servir ao público e ser útil ao maior número de pessoas possíveis então a todos vocês meu muito obrigado e se eu estou aqui porque eu também fui um funcionário público que consegui ascender na carreira porque dediquei a proteger o setor público então todos os funcionários públicos para mim sempre será a peça mais importante porque é o setor que mais protege o setor público em si a todos vocês muito obrigado e parabéns pelo dia 28 que foi ontem que foi feriado e despeço-me dizendo para vocês que eu defenda a causa do servidor público contem comigo e sempre será uma honra poder dizer que um servidor público do interior hoje é um deputado estadual graças única e exclusivamente as oportunidades que eu encontrei na carreira de servidor público muito obrigado boa tarde presidente presidência passa a palavra o deputado Bruno Engler que vai dispor de 10 minutos para sua fala boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas que aqui estão no plenário aqueles que nos acompanham seja pelas galerias seja também pela TV Assembleia primeiramente como os colegas quero estender os parabéns a todos os servidores públicos do estado de Minas Gerais pelo dia do servidor público que foi comemorado ontem em especial os servidores da segurança pública que tem feito um excelente trabalho com déficit pessoal de ainda assim melhorar os índices de segurança pública aqui no estado de Minas Gerais o que é extremamente louvável mas eu ocupo essa tribuna hoje porque ontem também comemoramos um ano da eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro um ano de que o Brasil foi às urnas e escolheu o caminho certo o caminho da dignidade o caminho da liberdade o caminho do patriotismo um caminho que coloca o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos este governo é completamente diferente dos governos que o antecederam e já começou pela formação do seu ministério pela primeira vez em toda a minha vida que eu sou nascido em 97 eu vi um ministério técnico montado a partir da capacidade das pessoas de gerir cada pasta e não um ministério loteado entre partidos para construir maioria no Congresso Nacional infelizmente o Brasil chegou a ter quase 40 ministérios justamente para poder dar um ministério para cada partido e conseguir assim a dita governabilidade o famoso toma lá da cá que a população rejeitou nas urnas Jair Bolsonaro não fez isso Jair Bolsonaro indicou ministros por sua competência e isso já vem dando resultado para o nosso país em apenas 10 meses de governo nós temos resultados expressivos em diversas áreas eu ressalto aqui a área da segurança pública tivemos uma queda de 22% nos assassinatos em relação ao ano passado são 8 mil pessoas que deixaram de ser mortas tivemos uma queda de 12% nos estupros tivemos uma queda de mais de 40% nos roubos a instituições financeiras tivemos um recorde em apreensão de drogas de todos os tipos isso graças a um trabalho sério que tem sido feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que é gerida pelo ministro Sérgio Moro e não por uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da pasta mas que por acaso é ligada a algum partido tivemos também grandes avanços na questão da diplomacia à frente do Itamaraty temos o chanceler Ernesto Araújo que recolocou o Brasil em um lugar de protagonismo recolocou o Brasil como um país que respeita a sua própria soberania e que se alinha às grandes democracias do mundo aproximando-se de Estados Unidos aproximando-se de Israel e reforçando que nós não somos subservientes a nenhum país europeu ou de qualquer lugar do mundo que queira ditar como nós devemos gerir o nosso país assinamos um acordo histórico entre Mercosul e União Europeia que vinha sendo construído há mais de 20 anos e que vai possibilitar um grande crescimento econômico para o nosso país nós tivemos no mês passado inflação negativa deflação isso era algo inimaginável quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da república mas o ministério da economia também é gerido por um técnico e dos mais competentes o ministro Paulo Guedes que através de medidas prudentes tem recuperado a confiança dos investidores no nosso país ajudado a gerar emprego e consegue ter uma inflação controlada com a menor taxa de juros da história antigamente subia-se juros para conter a inflação hoje nós temos uma inflação no mês passado que foi decrescente e uma taxa de juros de 5.5% nós geramos em apenas 10 meses mais de 760 mil empregos formais e ainda tem gente que diz que esse governo não está preocupado com desemprego e não ajuda a resolver o problema balela trabalhamos também pela ampliação da liberdade econômica no nosso país com a apresentação da MP da liberdade econômica que visa garantir aquele que quer empreender gerar emprego que o Estado não fique ali sufocando mas que proporcione condições para que essa pessoa consiga ganhar dinheiro gerar emprego e consequentemente melhorar a economia do nosso país o governo Jair Bolsonaro zerou os impostos para importação de medicamentos que combatem HIV e câncer impostos que nem deveriam existir em primeiro lugar como é que você cobra imposto para uma pessoa pagar mais caro num remédio que ela precisa para lutar por sua vida e esses são apenas alguns dados do governo Jair Bolsonaro que se eu ficasse lendo aqui todas as conquistas esses 10 minutos não iam bastar eu ia precisar de horas talvez até dias passamos sim por algumas turbulências onde o governo foi duramente criticado mas nós estamos trabalhando com seriedade para resolver essas turbulências no início do ano quando foi necessário fazer o contingenciamento em diversas pastas para manter o orçamento da União no Azul eu ouvi muito que o governo Bolsonaro era contra a educação que não existe diferença entre corte e contingenciamento hoje todos os recursos contingenciados da educação já estão liberados e essas pessoas que diziam que contingenciamento é corte não falam um A sobre o assunto eu até fico curioso porque agora o governador da Bahia Rui Costa precisou contingenciar o recurso das universidades estaduais eu não vejo essa indignação por que o pessoal da esquerda não fala que o Rui Costa está atacando a educação que ele está cortando o recurso da educação seria por causa do partido dele creio que sim mas eu venho então para encerrar a minha fala parabenizar o governo Jair Bolsonaro que durante esses dez meses manteve o seu posicionamento firme de patriotismo defesa da soberania nacional defesa da liberdade econômica e um sentimento como prometido na campanha combate a corrupção investimento na segurança pública e um sentimento como prometido na campanha de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos foi esse governo que nós elegemos está fazendo um excelente trabalho então eu quero apenas deixar os meus parabéns ao presidente Jair Bolsonaro e a toda sua equipe faz um ano que o Brasil fez a escolha é certa sem a menor dúvida muito obrigado esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 3.277 3.278 3.280 3.281 3.317 3.320 e 3.322 de 2019 da comissão de direitos da mulher requerimento 3.285 de 2019 da comissão de fiscalização financeira 3.309 3.312 3.313 de 2019 da comissão de administração pública 3.335 de 2019 da comissão de desenvolvimento econômico 3.351 a 3.354 da comissão de cultura 3.364 3.365 3.367 a 3.370 e 3.372 da comissão de saúde 3.406 a 3.440 3.412 a 3.414 3.424 e 3.425 da comissão de assuntos municipais 3.415 a 3.418 da comissão de esporte 3.419 da comissão de educação publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicação a comissão de segurança pública comunica aprovação na 28ª reunião ordinária em 29 de 10 de 2019 das seguintes proposições requerimentos 3.148 de 2019 deputados a guilherme 3.172 deputado sargento rodrigues 3.188 3.189 e 3.191 do deputado elismar prado sala das reuniões 29 de outubro de 2019 ciente publicse a presidência encerra a reunião convoca os deputados e deputadas para o ordinário de amanhã dia 30 às 14 horas com ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou direto do plenário